Boa noite a todos, boa tarde a todos. Sabendo que o impeachment hoje está na ordem do dia, mas a minha preocupação aqui, antes de tudo, é de estar divulgando o projeto de lei recém-aprovado hoje pelos colegas na casa, de parto humanizado. Esse projeto veio e nasceu pelos casos de violência obstétrica que hoje acontecem no nosso estado, no país, e que a OMS hoje abomina isso. Nós temos 25% das mulheres brasileiras que deram à luz afirmam ter sido desrespeitadas na gestação ou no parto. 71% delas não tiveram direito ao acompanhante. O acompanhante é previsto em lei desde 2005. 73% dessas mulheres não tiveram acesso a procedimentos não medicamentosos para alívio da dor, como o banho quente. E 75% delas não recebem alimentação durante o trabalho de parto. E a alimentação é um direito da Organização Mundial de Saúde. 36% receberam a substância ou a citocina para acelerar o parto, que é uma prática que não deveria ser exercida. E hoje, em virtude desses dados aqui divulgados, nós aprovamos nessa casa um projeto de parto humanizado para que todas as mulheres da rede pública tenham direito a um parto seguro para ela, para os seus familiares e para o bebê. Além disso, eu queria colocar aqui que Resende foi o primeiro lugar no Estado no índice Firjan de desenvolvimento, referente ao ano de 2013. Eu queria aqui parabenizar o município de Resende, porque o índice Firjan dos municípios, ele reflete a qualidade no atendimento, na saúde, na educação e o número de empregos gerados nesse período. Nós vivemos hoje uma situação de crise em nosso país. E ver uma cidade avançando na saúde, na educação e fortalecendo esses índices, pois Resende já recebeu esse mesmo primeiro lugar há dois anos atrás, nos deixa muito felizes. E o que reflete esses índices? Reflete que o número de consultas em pré-natal, o atendimento à saúde, o número de óbitos por causas indeterminadas, o número de óbitos infantis foram diminuídos, o número de empregos aumentado, os índices da educação todos melhoraram na cidade. E apesar disso, Resende sofreu, nesse último ano, um surto e uma epidemia de dengue. Quer dizer, uma cidade que hoje tem o primeiro lugar índice de desenvolvimento humano, que avançou na saúde, que avançou na educação, que tem um alto índice de cobertura de PSF, que tem os seus agentes de saúde fazendo o dever de casa, mesmo assim, não conseguiu vencer o mosquito Aedes aegypti. Hoje, nós vivemos no Brasil a maior epidemia de zika do mundo. E os casos de microcefalia que nós temos já atingiram 1.761 casos. No ano de 2014, 147 casos foram registrados. Hoje, o maior problema do Brasil não é o impeachment. Hoje, o maior problema do Brasil é essa epidemia que vem se alastrando e que vai matar muitas crianças e muitas pessoas no nosso país. A urgência que nós temos hoje é do poder público unir todas as forças no combate ao mosquito Aedes aegypti. Ontem, nós recebemos nessa casa o secretário de saúde para lançar a campanha de prevenção contra a dengue, o chikungunya e a zika, que estão por aí alarmando todas as pessoas do nosso país. E nós, hoje, pedimos aqui para que cada um dos ouvintes dessa casa, dos ouvintes dessa emissora, possam estar fazendo a sua ação cidadã de tirar 10 minutos por semana e fazer o checklist e olhar a sua calha, o seu quintal, a sua plantinha, porque é isso que vai fazer a diferença. Nós só temos uma arma contra essa doença, que é a informação e a ação de cada cidadão fazendo a sua parte. Nós aprovamos recentemente, já virou lei, o acesso dos agentes de saúde às residências, mesmo aquela que estiverem fechadas, porque 30% dos focos do mosquito estão nas residências, 30% nas residências fechadas e 90% nas residências em geral. Mas nós precisamos, ainda, ser mais ativos e entramos, hoje, com um projeto de lei para que as pessoas que não cumpram o que é determinado pela vigilância sanitária e que não façam o seu papel de cidadão, sejam punidas por isso. Não punição, necessariamente, em dinheiro, mas com trabalho na limpeza e na vigilância do seu ao redor. Então, o que eu peço aqui, hoje, para quem está me ouvindo, é que todos nós juntemos as forças para que juntos possamos aí lutar e vencer essa epidemia que vem alastrando. O nosso Estado já tem 23 crianças com microcefalia e muitas que ainda, com certeza, têm e não foram diagnosticadas. Então, que cada um possamos unir forças para vencer esse mal aí que vem se alastrando e, com certeza, vai chegar na nossa rua, na nossa casa e na nossa família. Muito obrigada a todas e boa noite. Obrigada. Obrigado.